E o Governo garante que a vacinação contra a Covid-19 é uma das prioridades para 2021 e que os profissionais de saúde vão ser os primeiros a serem vacinados. Tendo em conta as notícias saídas nos últimos dias sobre a vacinação e a estratégia do Governo para a promoção do turismo seguro, o Executivo esclarece o seguinte. No combate à pandemia, a proteção da vida e a saúde dos cabertianos estão e continuarão no primeiro plano. Foram adotados um conjunto de iniciativas realizadas e investimentos importantes para criar confiança na segurança sanitária e na economia de Cabo Verde, perspectivando a retoma do turismo. A vacinação dos cabertianos contra a Covid-19 ocupa a primeira linha de prioridades do Governo que está a acelerar os passos para a execução do plano de vacinação contra a Covid. Neste sentido, o Governo já garantiu recursos para a materialização desse plano. Já estão mobilizados 5 milhões de dólares junto do Banco Mundial e mais 10 milhões estão sendo enquadrados no projeto regional. Cabo Verde vai adotar o modelo padrão que vem sendo aplicado em outros países, garantindo a vacinação de pelo menos 95% da população de risco na primeira fase. A mobilização da vacina está a ser feita em colaboração com parceiros internacionais, inclusive a Organização Mundial da Saúde e o Banco Mundial.